Vamos esticar, vamos esticar, vamos ver se o Goiageiro tá bravo Eles querem ter grana, mas não quer trampar como nós trampam Vivem agindo como crianças e quer bater de frente Salve galera, foi Beza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, a gente tá começando o carro prog Tamo de Goiageiro 85, apesão 1.6 E hoje galera, a gente vai fazer um vídeo muito top mano Então já peço pra vocês, vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal E ativar o sininho aí, fortalecer aí, compartilhar pra todo mundo aí, pra geral A gente vamos testar a arrancadinha do Goiageiro aqui Como que tá, a gente mexeu no cabrador A Goiageiro tava com o cabrador meio ruim esses dias E dão uma mexidinha Não sei como que vai ficar o barulho aí da câmera né Eu coloquei no suporte do vidro É o suporte de celular, mas eu adaptei a GoPro E o Goiageiro tá com o motor um pouco quente, frio véi Vai tá umas falhadinha por enquanto Tá frio ó, vocês podem ver É, carro álcool demora pra esquentar, eu saí de casa nem esquentei Eu falei, eu vou aproveitar que tá meio de dia Horário de verão que tá meio de dia Agora são aproximadamente sete e pouco da noite Quase oito horas E tá clarão ainda véi Então eu falei, ó, vou gravar E no finalzinho da tarde assim é bem da hora que pega o contagiro aqui, tá ligado Pega o contagiro certinho Pega uma posição da hora A gente vamos ali na frente só pra dar uma esquentadinha no motor E a gente vai voltar bagaçando, véi Porque aqui é uma reta, uma reta top, tá ligado Vai voltar daquele jeito Galera, já precisamos pra vocês aí, mano Compartilhar os vídeos, deixar o meu like Se inscrever no canal Isso aí fortalece demais a gente Morou? Arranca um pouquinho o vidro Fiz um pouco levantado Moleguinha ainda tá frio Tô demorando pra postar os vlogs aí, véi Que eu tô... Meu suporte de câmera na cabeça aí Soltou uma parte aqui, mano Que quebrou, tá ligado Ou eu faço uma gambiarrinha nela Tava com uma gambiarra já Mas eu vou comprar o suporte mesmo de cabeça Fiz uma gambiarra E eu tô com gambiarra, tá ligado Mas a gente vai Vai adaptar um certinho aí Um chave, tá ligado Vai estralar mesmo Vamos só, esse que ele tá Contorzinho do boiadinho Pra gente voltar pra Cassano Vamos ver a arrancadona dele ali E é desse jeito aí, galera A gente tá com os milho azul Todo mundo olha Posso os milho azul clareando tudo, parece Fazer um contorzinho aqui Pra gente voltar Espero que não fique aquele barulhinho de suporte Fique No suporte Aí sai no vídeo, né, velho Espero que não fique Mas essa posição de câmera é das antigas É que quando a gente Travava os primeiros carros Logo, velho Que a gente fazia pro canal Era tudo nessa posição Exatamente nessa posição Só que a gente evoluí Mas antes a gente tava com uma câmera Mais ou menos Agora a gente tá com a GoPro Tá ligado Você vê o farolzinho aqui inteiro Vamos que vamos Muita buraqueira Os outros tudo olha, velho Parando, bicho O turbão tá vindo O farolzinho também lá fora Cobre tudo, parça A gente já tá com o motor um pouco quente Vamos dar uma esticadinha, velho Dar uma esticadinha aqui na frente Vamos esticar Vamos esticar Vamos ver se a gente tá bravo Agora a gente tá puxando, galera O bagulho tá monstro Esse cara fica tudo de zóio, parça Pensa Vou ligar o farol baixinho aqui Esse cara fica tudo de zóio É melhor passar essas buraqueiras aqui, galera Porque não dá outra puxada Esse cara fica tudo de zóio, parça Tudo vira vira Tudo vira vira Negócio da hora, galera Só pintei quadradinho, velho Sabe a emoção Que buraqueira aqui, velho Que buraqueira, parça Buraqueira aqui, total, velho Não dá nem pra acelerar muito Senão, velho A gente fica com a roda pra trás, sabe Obrigado Meu contorninho aqui Vamos voltar Os outros tudo óio Os tiozão tudo de zóio Ai Buraqueira aqui, galera Você dá uma cortada de giro e solta O negócio se encola nos 80, velho Na segunda marcha Só dá aquela reladinha E solta o bagulho E já Chambra, velho Uma chamada, filho Vem, filho Chambra, filho A gente tá puxando, galera O bagulho tá puxando O Joaquim também vai tudo embora Não dá nada, velho O importante é dar umas brincadas De vez em quando Aquelas puxadas monstras no bagulho Os caras Os caras ficam tudo de zóio, parça A gente vai tá arrumando aí o suportinho pra pôr na cabeça Pôr o suportinho na cabeça Demorou? E é isso aí, galera Mais um vídeo aí na área Estralando E ajudar nós a bater 7 mil inscritos aí no canal Compartilhando Se inscrevendo no canal Ativando Sininho Chamando a galera pra dar aquele rolê pesado E é isso aí, galera Vamos finalizando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Temos aquela puxadinha no Voyage O Voyage tá andando Teste de caburador Que eu tô mexendo no caburador Então eu fiz um teste Não deu pra puxar muito Porque É muito buraqueira, tá ligado? Muita buraqueira Então fica meio difícil É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Se inscrever Ativar o sininho E é nóis Fui, mano! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho